Olá, turminha! Continuando nessa quarta-feira maravilhosa, nós já cantamos na aula de ouro, vocês já cantaram essa oração com a tia de vício e agora a gente vai só fazer a oração do Pai Nosso com a tia Jóis nessa aula de matemática, tá bom? Então vamos lá! Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdomos aqueles que estão ofendidos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém! Amém, meus amores? Então vamos lá na nossa aula de matemática de hoje, dia 18. O que é que a gente vai fazer? Claro, né? Corrigir a tarefa de casa, como sempre. A gente vai corrigir a tarefa da página 148, tá? Aqui no slide tem a página 148, 150, mas é da página 158, 148, tá bom? Só um erro. Vamos lá, página 148. Primeira questão, o relógio ao lado indica o horário em que Haroldo iniciou o seu almoço. Aqui temos o relógio de ponteiro, item A. Esse relógio de ponteiro maior está apontando para o número 12 e o menor também para o número 12. Então você só vai completar os espaços com 12 e 12, beleza? De acordo com esse relógio, Haroldo iniciou o seu almoço às 12 novamente, horas ou também para o chamado de meio dia, beleza? Beleza, beleza? Beleza. Segunda questão, desenhe os ponteiros com os relógios abaixo de acordo com a hora indicada no relógio digital. E tem A, o relógio estava marcando, 6 horas, no B, 9 horas e no 10, 11 horas, tá? Então vocês iriam ter que representar essas horas no relógio de ponteiro. Lembra que a tia Joyce disse que o relógio ponteiro maior indica as horas, indica os minutos e o ponteiro menor indica as horas. Ou seja, o ponteiro menor indica para a hora que deve ser indicada. No nosso caso aqui, 6 horas, então ponteiro menor, ó, para você observar, o tamanho do ponteiro, esse aqui é menor e esse aqui é maior. O ponteiro menor está apontando para o número 6 e como a tia Joyce também explicou, se for hora fechada, 1 hora, 2 horas, 3 horas, sempre o ponteiro maior fica indicado para o número 12, tá? Então, 6 horas no relógio de ponteiros está representado dessa forma. 9 horas no relógio de ponteiro, o menor apontando para o 9 e o maior para o 12 e 10 horas, o ponteiro menor para o 10 e o maior para o 12, tá? Fica desse jeito. Terceira questão, para determinar o horário marcado no relógio de ponteiros, precisamos saber se já passou ou não no meio-dia. Observe o que o Antônio disse, aí tem as informações do Antônio, aí agora complete os espaços de acordo com o horário de cada relógio antes do meio-dia. O primeiro relógio está marcando 9 horas, o segundo relógio está marcando 11 e 30, não é, 11 e meia ou 11 e 30 minutos, como a tia Joyce falou, pode ser 11 e meia ou pode ser 11 e 30 minutos, tá? E o último relógio está marcando 5 horas, tá? 9 horas da manhã, 11 e meia da manhã, 5 horas da manhã. Na página 150, a gente estava pedindo para você representar depois do meio-dia, tá? Então, vamos lá. Depois do meio-dia, aí tem meio-dia, passou 2 horas, não é? 2 horas da tarde. Então, como é que fica 2 horas da tarde? O próximo espaço, 12 mais 2 é igual a 14, ou seja, 14 horas. O próximo é 12 horas, não é, ou meio-dia, e se passou 4 horas depois do meio-dia. Então, é 4 horas da tarde. O próximo espaço, 12 mais 4 é igual a 16. Então, 4 horas da tarde é a mesma coisa que 16 horas, tá? Então, vocês vão preencher os espaços com o número 2 e 14. E no quadro de baixo, com o número 4 e com o número 16, tá bom? Na quarta questão, eu estava pedindo para você preencher o quadro com as atividades que você realiza durante cada etapa, madrugada, manhã, tarde e noite. A resposta é pessoal, como vocês sabem. Cada um faz uma atividade diferente. A única atividade que pode ser igual é dormir, não é? Que vocês dormem de madrugada. Mas, amanhã, tarde e à noite, cada um faz uma atividade diferente. Beleza? Beleza! Quinta questão. Tinha uns relógios? Não é o relógio de ponteiro? Vocês iriam ter que informar a hora antes do almoço e depois do almoço. Antes do meio-dia e depois do meio-dia. A tia Joia já está pensando em comida, não é? Almoço. Calma, tia Joia, você ainda está cedo. Então, vocês iriam ter que preencher com os horários antes do meio-dia e depois do meio-dia. Então, vamos lá. No item A, antes do meio-dia é 11 horas e depois do meio-dia é 23 horas, tá? Por que tia Joia quer 23? Porque vai ser onde você vai somar. 12 mais 11, que dá igual 23. No item B, antes do meio-dia está marcando 5 e meia da manhã, tá? Depois do meio-dia é 17 horas e 30 minutos ou 5 e meia da tarde, tá? 17 e meia. Por que se é 17 e meia, você soma 12 mais 5, que dá igual a 17? Quase não sai, enganchou aqui. O C, no C, antes do meio-dia está marcando 10 e meia. E depois do meio-dia é 22 e meia. Tia Joia, por que é 22? Porque você vai fazer o quê? Horário do meio-dia, que é 12 mais 10, que é igual a 22. Beleza? Beleza. A sexta questão é vocês iriam fazer a experiência, né? Que era de montar o relógio e representar as horas. Joinha? Joinha, que o C, não vai dizer mais beleza, tá bom? Já foi muito beleza. Bora. Bora, Joia. Sétima questão. Então, vocês iriam ter que destacar o material da página 21, que tinha as horas no relógio digital e as horas no relógio ponteiro. Para vocês é colocar em cada um dos espaços. Primeiro espaço, duas horas e meia da madrugada, oito horas e meia da noite, sete horas e meia da noite, oito horas da manhã. Então, vamos lá. Duas horas e meia da madrugada. Aqui é muito simples, né? Então, vocês iriam pegar só o relógio que estava no número 12 e 30. E o relógio de ponteiro, vocês iriam pegar o que estava voltando para o número 2 e para o número 6. Porque a gente aprendeu que quando o ponteiro maior está no número 6, é porque se dirige que é meia hora. Foi? Muito bem. Oito horas e meia da noite. Então, vocês iriam ter que fazer o quê? Aquele calculinho, aquele cálculo. Doze mais oito, que é igual a vinte, não é? Se é oito e meia da noite, é igual a vinte e meia. E no relógio de ponteiro, vocês iriam pegar o relógio que estava voltando o menor para o oito e o maior para o seis. Sete horas e meia da noite. Aquele cálculo de novo. Doze mais sete, que é igual a dezenove, não é? Dezenove mais... Dezenove mais... Dezenove e meia. E vocês iriam ter que colar o relógio que estava voltando para o sete e para o seis, não é? Ficando sete e meia. E oito horas da manhã também era muito simples. Era só pegar o relógio que estava marcando o oito e fechando. Oito, ponteiro menor para o oito e o maior para o doze. Joia, joia. Estamos acabando. Oitava questão. Escreva o horário aproximado que você costuma acordar, ir para a escola, tomar banho, almoçar, fazer tarefa de casa e jantar. Então, essa resposta era pessoal. E as crianças se adaptam aos horários que os pais estabelecem. Nona questão. Isadora dormiu dez horas da noite de segunda-feira e acordou seis horas da manhã de terça. Quantas horas ela dormiu? Então, vocês não iam fazer nenhuma subtração e nenhuma adição. Vocês iriam ter que fazer o quê? Iam ter que contar um por um até chegar no número seis, de acordo com o relógio. Então, vamos lá. Dez horas da noite, onze horas da noite, meia-noite, uma hora da manhã, duas, três, quatro, cinco e seis. Então, seis horas. Passou quantas horas? Oito horas. Muito bem. Se ela dormiu dez horas e acordou seis da manhã, ela dormiu oito horas. Lembrando que nós precisamos dormir entre nove e oito, oito, dez horas por dia. Oito ou nove, não é? Dez, não, oito. Entre oito e nove horas por dia, sete horas por dia. Não é? Décima questão. O médico receitou a direita, um medicamento que deve ser o número de seis e seis horas. O primeiro, ele tomou duas horas da tarde, não é? Quatorze horas. Qual vai ser a segunda dose? Aí vocês iam ter que ir no relógio. Inclusive, a tia Jéssica já disse que vocês poderiam utilizar, não é? O relógio que vocês montaram na sexta questão. Então, vamos lá. Indo de quatorze, não é? Contando quatorze para até chegar. O próximo horário é de seis em seis horas, não é? Quatorze. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Vinte horas. Vinte horas, a gente também pode dizer que é oito horas da noite. Então, a próxima dose de medicamento que o Guilherme deve tomar é oito horas da noite, representado por vinte horas. Tá bom? Então, o relógio de ponteiro, você faz o desenho. Ponteiro menor para o oito e o maior para o doze. E o espaço que tem embaixo, você não vai colocar oito, tá? Porque se você colocar oito, vai dar a entender que é para ele tomar oito horas da manhã. Como é oito horas da noite, você tem que colocar o quê? Vinte horas. Tá bom? Aqui, ó. Tarefinha corrigida. Tarefinha corrigida, tá? Hoje nós vamos estudar, nós vamos revisar o conteúdo, tá? Para fazer as páginas mais atividades. Para fazer o conteúdo mais atividades, tá bom? Mais atividades da página 157 a 160. Tia Joyce, tudo isso que a gente vai fazer mais atividades? Sim. Então, vamos lá. Antes da gente iniciar a responder, não é? Porque vocês sabem que a sessão mais atividades é só revisão. Então, o que vocês vão fazer? Tia Joyce vai apenas dar uma pequena revisão, tá? Para vocês conseguirem relembrar o conteúdo para poder responder. Na sessão mais atividades, vocês vão estudar sobre figuras planas e sobre tabelas e gráficos, tá? Então, vamos lá. As regiões planas é o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. Nós aprendemos que os objetos que estão no dia a dia, eles podem ter... As regiões que eles têm podem ser semelhantes, tá? A essas regiões. Então, se for falar sobre regiões, a gente tem que falar o quê? Região retangular, região quadrada, região triangular, retangular ou região circular. Se for para pedir o nome da figura geométrica, é quadrado, círculo, retângulo e triângulo. Beleza? A gente estudou que essas figuras geométricas, não é? Essas regiões, elas possuem perto desses lados. E o quadrado e o retângulo têm a mesma quantidade, tanto de lados como de vértice, que é quatro. E o triângulo possui três. A gente estudou também que o círculo não possui, nem lado e nem vértice, tá? A gente estudou também sobre as tabelas, que elas servem para registrar os dados, tá? E a gente, a partir desses dados, a gente pode fazer as interpretações que são fornecidas. Por exemplo, aqui nós temos uma tabela que é a quantidade de fruta comprada pela marinha. Aí nós temos as frutas, banana, raça, laranja e a quantidade de cada um. Aí, a partir dessa tabela, a gente pode fazer várias interpretações. A gente pode dizer que ela comprou três frutas e uma fruta foi maior quantidade e a outra menor quantidade. A gente pode dizer que duas frutas têm essa quantidade total, só uma fruta tem essa quantidade. Então, a partir daí, a gente pode fazer várias interpretações. E sempre lembrando, a gente deve sempre observar o que é o título. Porque o título, ele vem dizendo sobre o que aquela tabela ou aquele gráfico vai dar de informação. Assim também como o gráfico, né? E também nós precisamos observar a fonte de pesquisa. Da onde foi que veio esse gráfico? Para a gente saber, ter certeza, né? Se essa informação é de confiança ou não. Aí, por exemplo, aqui nós temos um gráfico. Lembrando que o gráfico é diferente da tabela. Porque na tabela, nós temos os nomes e os números. Já no gráfico, a partir da tabela, é que nós geramos um gráfico. Por quê? Porque no gráfico, nós vamos pintar essas barrinhas de acordo com as informações da tabela, tá? Por exemplo, aqui nós temos a preferência de frutas. Não é onde nós temos as frutas. Mas, com a pera, a uva e a banana. E aqui, cada um tem a sua preferência, né? A banana teve dois votos. A maçã teve quatro. A pera teve seis. E a uva teve dez. Então, a partir também desses dados, nós podemos fazer várias interpretações. Tá? De grá. Tia Jorge, foi só isso. Se tem que assistir para mais atividades, é bem difícil, meus amores. Vocês não vão ter muita dificuldade, tá bom? Então, vamos lá. Mais atividades. Primeira questão. Contorne apenas as figuras que representam regiões planas. Lembra de quais são as regiões planas. Vocês devem ter cuidado para não se confundir com as regiões espaciais, tá bom? A espacial é diferente da plana. Então, dica, são só três. Segunda questão. As placas de sinalização de trânsito abaixo lembram figuras geométricas planas. Escreva o nome da figura geométrica plana que podemos imaginar ao observá-las. Aí, nós temos a sinalização de trânsito, não é? Três sinalizações de trânsito, quatro sinalizações de trânsito, não é? Terceira questão. Observe a faixa de pedestre. Aí, tem a faixa de pedestre, tem a faixa contornada com a cor vermelha. Aí, como vocês sabem, dependendo da tonalidade de cada livro, pode ser rosa, pode ser laranja, tá? No meu é vermelho, no seu pode ser laranja, pode ser rosa também, tá? Então, sem nenhum problema. O importante é estar com a cor destacada. Que figura geométrica plana lembra o contorno indicado em vermelho, tá? Você vai dizer aí qual é essa figura plana que lembra. Quarta questão. Observe algumas figuras construídas com peças que lembram as regiões planas. Essas peças também, algumas figuras também podem ser representadas, podem ser formadas utilizando o tangrã, tá? Mas o tangrã nós não usamos. Aqui a gente está usando somente as regiões planas, né? Quadrado, círculo, retângulo e triângulo, tá? Aí tem a figura 1 que está representando uma vela, o 2 que está representando um garfo e o 3 que está representando um girassom. E tem A. Assinale com o X o quadro que apresenta apenas as peças usadas na construção da figura 1. Então, vocês vão ter que observar a figura 1 que está formando uma vela e dizer qual... E dizer, né? A carta com o X é o quadro que foi utilizada as peças. E tem B. Na terceira questão, ou na figura 3, na terceira questão, na figura 3, as peças lembram quais as regiões planas. Aí você vai observar a figura 3 que lembra um girassol, tá? E vai escrever embaixo quais são as regiões planas que foram utilizadas. Dica, três regiões. Quinta questão, complete com o que falta nos quadros. Aí você vai voltar ao vídeo, tá? Onde a Tia Joyce fala sobre o contorno que tem um vértice e um lago, tá? Para responder cada uma dessas aqui. O triângulo, o quadrado e o retângulo. Ah, Tia Joyce, não tem o círculo. Tia Joyce também explicou já na aula porque que o círculo não tem. Sexta questão. João realizou uma pesquisa com seus colegas de sala para saber qual profissão eles gostariam de exercer quando se tornassem adultos. Aí vamos lá. Tem dentista, professor, empresário, enfermeiro, médico, engenheiro e advogado. E tem a dica. Cada tracinho representa um voto. Quantas pessoas participaram dessa pesquisa? Lembrando que ele está perguntando as pessoas que participaram. Não é a profissão. Se é as pessoas, então vocês vão ter que contar os palitinhos, tá? Porque cada palitinho representa uma pessoa que votou, tá bom? Bem, complete a tabela sempre com os resultados obtidos por João. Então você vai ter que transformar essas informações que o João fez em uma tabela. Lembrando que a tabela são os nomes e os números. Aí você vai completar as profissões que estão faltando e completar com a quantidade de votos que cada profissão teve. É, sei. Quantos alunos escolheram a profissão engenheira? Você vai olhar lá no nome onde tem engenheiro e vai ver quantos votos o engenheiro teve. E tem dele. Qual profissão você pretende exercer quando se tornar adulta? Aí você vai escrever a sua profissão. Se você não pensou ainda, não tem nenhum problema. Se você não pensou ainda, não tem nenhum problema. Na verdade, vocês ainda estão bem pequenos para saber o que vocês vão ser quando crescer, né? Vocês vão mudar ainda várias vezes de profissão. Sétima questão. A professora de Danilo fez uma pesquisa para saber o mês de aniversário de cada aluno da turma. Observe nos quadros a seguir o resultado dessa pesquisa. Aí tem os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, está especificando cada mês. E ao lado de cada mês tem a quantidade de alunos que faz aniversário, tá? E tem A. Quantos alunos participaram na pesquisa? Então, vocês vão ter que fazer a soma do total de alunos. Lembrando que cada mês tem a quantidade de alunos que faz aniversário. Então, vocês vão ter que calcular a quantidade de alunos de cada mês, tá bom? E no item B, você vai completar os quadros, tá? Pintando as barras para representar cada mês. Por exemplo, janeiro já está pintado com três na cor azul. Tia Joyce, eu posso usar, continuar na mesma coisa? Não pode. Tia Joyce, eu quero pintar colorido? Pode, pode. Tia Joyce, eu quero pintar só de outra cor? Pode, pode. Beleza? Beleza. Então, vocês vão completar o gráfico de acordo com os dados desse quadro. Você vai... Tia Joyce vai colocar a mão porque já tem a resposta. Então, você vai observar a quantidade de pessoas de cada mês. Por exemplo, janeiro já tem, né? Que é três. Aí você vai observar a quantidade de pessoas de fevereiro. Aí você vai lá no gráfico e pinta a quantidade de fevereiro. Vai olhar na tabela mês de março, pintar no gráfico mês de março. Olhar o mês de abril e assim por diante, tá bom? Lembrando que vocês vão pintar os quadrinhos que estão em cima do nome de cada mês, tá? Pra depois que vocês não se convidarem. Ah, tia Joyce, eu vou pintar um... Embaixo de cada mês, em cima de cada mês, já tem a barriga que você vai pintar pra representar. Tá bom? Tia Joyce, tem as outras questões. A senhora não vai cobrar? Não, tá? Tia Joyce, você vai cobrar até a sétima questão, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Lembre-se que hoje tem plantão. Qualquer dúvida pode perguntar às tias. Que nós com certeza vamos tirar suas dúvidas, tá? Tchau!